Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Paula Carvalho FIVI. No vídeo de hoje nós vamos compartilhar experiências. Estou aqui com a minha amiga Camila, ela vai contar um pouco pra gente como foi o processo de fertilização dela, o que ela passou, a ansiedade que ela teve. Mas gente, antes de ir pro vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e compartilha. Camila, compartilha conosco o porquê você optou pela fertilização, qual era a sua infertilidade, a infertilidade do casal. E quando você fez a fertilização, você já vive? Sim. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando com todo mundo aí em casa que está assistindo. Eu descobri que eu tinha uma infertilidade depois de quatro anos de casada. nós não sabíamos muito bem, né, nós tentamos do método tradicional, não veio, né, eu acabei que não engravidava e a gente foi realmente pesquisar, né, buscar, saber o que estava acontecendo. E pra nossa surpresa, eu já tinha uma questão de ovários policísticos, né, mas que era um grau elevado mesmo, eu até ia fazer uma cirurgia de retirada de ovário, porque eu tinha muitos cistos. E além desse fator que já é complicado, o meu marido, o Marcos, ele tinha uma taxa de mortalidade muito alta do esperma, né. Então, o que que acontece? Dentro disso, o método natural seria impossível engravidar. E aí, primeiro nós tentamos a questão de hormônios, injeções e tudo mais, mas também não funcionou, né. E aí, a gente descobriu que não haveria outra forma da gente ter um filho que não fosse por fertilização in vitro. Camila, onde você fez a fertilização? Qual clínica você fez? Sim, eu entrei num programa do até então, muito conhecido aí, acho que vocês já ouviram falar bastante, desse médico que é o doutor Roger Abdelmacy. Ele, depois vieram muitas denúncias, esse médico tá preso até hoje, mas foi na clínica dele, ele tinha um projeto dentro da clínica, onde as pessoas pagavam somente o medicamento, quem não tinha condições de, tipo, pagar todo o tratamento, que sempre foi muito caro, ainda mais há 19 anos atrás, era mais caro que agora. E aí, nós entramos nesse programa, nós gastamos somente com a medicação e foi com a equipe do doutor Roger. Eu fui atendida duas vezes pelo doutor Roger Abdelmacy e depois fui atendida pela equipe dele. Você pode nos contar um pouco quais medicações você usou no processo de fertilização? Olha, o nome, agora eu não me lembro, mas foi um processo muito dolorido, né? De expectativa também foi algo muito complicado, você que já passou por isso, você que tá achando o vídeo que pode ter passado por isso, ou se quer tirar as dúvidas pra um futuro PIB, né? Eu digo que é um processo, assim, de muita ansiedade, né? Mas a medicação em si, eu não lembro exatamente qual foi a medicação que eu usei faz muitos anos, mas eram injeções, né? E eu tive que fazer uma dieta, eu tive que perder peso pra fazer a fertilização também. Então, foi toda uma estrutura, controle hormonal e uma série de coisas, mas eram muitas injeções, tanto em mim quanto no Marcos. E deu certo a primeira tentativa? Então, gente, deu certo a primeira tentativa. Deu certo, eu tava grávida de dois embriões, né? Foram os dois, foram 12 óvulos fecundados que foram retirados. Desses 12, sobraram dois. E aí, eu fiz a fertilização de dois, né? Nos primeiros 15 dias, pela contagem hormonal, né? Que eu fiz o beta, logo depois contou a taxa super alta, então, o médico falou que eram dois. E depois, no primeiro ultrassom, só tinha um. Então, a gente entende que nesse processo, houve, né, o meu corpo expeliu um, não sei porquê, mas aí ficou um lá que a gente brinca que tinha um muito bom e o excelente. Eu acho que o que ficou foi o excelente. Lembrando, gente, que o processo de fertilização, quando é feita a transferência de dois embriões, é pra aumentar a possibilidade da gestação. Não que a Camila optasse por ter gêmeos, né? Mas se vinha essa, seria muito bem-vindo. Vamos continuar. Camila, nós sabemos que a clínica conceituada, claro que você fez a fertilização, foi cercada, assim, por diversos rumores de abuso sexual que houve com as pacientes. Como você se sentiu, na época, em descobrir isso? Olha, foi um choque, né? E eu, assim, fiquei grata por não ter passado por esse processo, né? Mas é uma situação onde, realmente, a gente leva tudo em xeque, né? A gente fica pensando, nossa, porque aí entra numa questão moral, você fala, ai, meu Deus, será que... Porque aí você já, né? Será que fizeram alguma coisa errada? Será que realmente só tinham dois... 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 Como é que é o nome, gente? Fiz assim. Só tinham dois embriões. Será que não tinha mais? Porque aí você coloca a credibilidade da clínica em xeque, né? Porque você... Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, né? O quão isso é sério e o quão, assim, Eu fiquei, assim, sentida por todas as mulheres que passaram por aquilo Porque eu poderia ter sido mais uma, mas... Graças a Deus não aconteceu comigo, mas lamento de verdade Que as mulheres que... As famílias, né? É um momento tão especial, tão feliz, tão esperado, tão aguardado E que aconteceu tudo isso, é muito triste Certo. O que você diria para as minhas seguidoras Em relação à fertilização? Qual o seu conselho para elas, assim, que têm um sonho de fazer a fertilização? Não desistam, em primeiro lugar Não desistam, né? É um processo, às vezes, doloroso Eu conheço pessoas que fizeram, né? Muitas tentativas E, sei lá, na quinta tentativa deu certo Ou não deu certo E eles partiram para a adoção Ou realmente desistiram dessa questão de filhos Mas eu acho que o que eu poderia realmente falar É que, assim, persistam Tenham fé, né? Em Deus E... Acreditem que o meu porto vai abrir E vai dar certo Não desista do sonho Não desista daquilo que você tem no seu coração E, claro, seja uma excelente mãe Camila, fala para a gente Quanto tempo demorou para você descobrir o seu positivo ali? E como foi a sensação de saber que estava grávida? Nossa, gente Eu acho que esse processo é muito difícil, né? Quando você recebe os embriões Eu acho que são 15 ou 20 dias Que eu esperei para fazer o beta Eu lembro o dia que eu fui na clínica Para colher o exame para saber do beta É um misto de emoção tão grande Você não sabe direito como lidar com aquilo São emoções novas É tudo novo, né? Mas quando eu... Deu positivo o beta Eu ainda fiquei apreensiva E ainda tive que esperar mais um tempo E aí eu só acreditei mesmo no ultrassom Né? Porque eu falei Ai, meu Deus E se deu alguma coisa errada? E... Sei lá, né? E aí no ultrassom deu lá Eu vi lá o Klaus, né? Que é o nosso primogênito E realmente é uma sensação É... Inigualável Né? É um desafio muito grande Mas foi ótimo Foi maravilhoso A gente celebrou muito O Klaus foi uma criança muito desejada Muito esperada Quantos anos tem o Klaus hoje? O Klaus acabou de fazer 19 anos Agora em dezembro fez 19 anos É o meu primogênito, né? É a bênção de Deus mesmo na nossa vida Tem mais alguma coisa pra compartilhar conosco? Olha Eu... Eu... Na época que eu fiz a questão do... Dos óvulos, né? E tudo Foi um processo muito doloroso Eu sofri muito na aspiração Dos óvulos Eu sofri demais Eu senti muita dor Mas eu sou muito disciplinada Então, assim Tudo que o médico me falava eu fazia Exatamente Então, você tem que perder X quilos Eu perdi Ah, você tem que... A proteína, né? Que eu tive que tomar sustagem Agora que eu tô lembrando aqui Meu Todo controle Tudo bonitinho eu fiz Então, assim É... O que eu queria compartilhar com vocês É que faça Tudo direitinho Né? Não... Não façam do seu jeito Segue a orientação médica A medicação direito Tudo direitinho Gente, eu tinha tentado tudo Antes, tá? Da fertilização Tabelinha Não tabelinha De ponta KB Tudo que a gente tem Não funcionou Então, realmente Nós éramos inférteis, né? E não tem a ver com a ansiedade Muitas vezes a pessoa fala Ah, não Na hora que você desencarnar Você vai engravidar Tem pessoas, sim Que não tem como a gente ignorar isso É uma questão emocional Mas existem realmente As pessoas que não são férteis O médico falou que nunca Que nós iríamos ter um fio Se não fosse Através da fertilização in vitro E nós tivemos, né? A fertilização in vitro E assim Acreditem no processo Sei que é angustiante Sei que a ansiedade bate Sei que é difícil Mas dá certo Fica firme Gente, a Camila falou algo agora Que... Que... Eu vou falar algo pra vocês Ela falou que o médico disse Que ela nunca iria engravidar Se não fosse por meio De uma fertilização Certo? Ela fez o tratamento Fez a fertilização Hoje ela tem o Klaus, né? Mas ela também tem outra filha Ela tem uma filha Que não foi por meio de fertilização É verdade Gente, e eu não acreditei Que tava grávida de jeito nenhum Porque eu passei mal Algumas vezes, né? E eu lembro Que uma coisa assim Pra mim era muito clara Eu passava mal Com a pasta de dente Eu ia escovar o dente De manhã Eu não conseguia escovar Então Quando você vem De um processo De FIVI mesmo Você Fala, não O médico falou aquilo Então nunca Você, né? E aí Eu engravidei da Kézia Da minha caçula Que tá pra fazer Dezesseis anos agora E eu acredito De verdade Porque, gente A FIVI Não te cura Da infertilidade A FIVI É uma fertilização In vitro Entende? Então eu acredito Realmente Que eu fui curada Por Deus Mesmo E que houve uma cura E que Veio aí a Kézia Como um presente Também pra nós Eu acredito Que no Klaus Deus usou Os médicos E a Kézia É um milagre Acho que Assim, acreditem Deus pode fazer A Paula tá aqui Né? Que Achou que nunca É poder ter filhos Tem dois Dois Aê Né? Porque assim A gente faz A nossa parte O médico Faz a parte dele E Deus nos abençoa Com essas crianças É isso, gente Camila, muito obrigado Obrigada a eu, Paula Por compartilhar conosco Tô adorando Tá aqui, gente Tô muito feliz De compartilhar Porque Eu sei que é difícil A gente receber Um diagnóstico De não poder ter filhos Passei por isso Foi um processo Muito dolorido Mas, assim Confie no processo Confie no tratamento Faça a sua parte Tenha fé em Deus Vai dar certo Gente, o vídeo de hoje Foi esse Ê Vem, Catarina Vem, Catarina Vem, vem Rápido Olha a galera toda aqui Ê Agora reunida Uhul Não esquece Deixe seu like Compartilha Se inscreve no canal E continua nos acompanhando Beijo Fica com Deus Manda beijo, Catarina Manda beijo Manda beijo Vamos limpar e sinalizando Tomar em lação Ó, pra finalizar aqui, galera Ó, agora os batidores Os batidores Aqui Ó, minha mesa Ó, a mesinha Ó, o batidão É senhor É senhor É senhor Que é me dar tudo pra comer, gente Né, Catarina Ela aprendeu Ela aprendeu Né Ó, meu Deus Ó, me dá Holás Ó Ó Ó